Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial do NEAD, Núcleo de Educação à Distância da Unicentro. Neste vídeo, vamos falar da importância das videoaulas como material didático na modalidade de EAD. Destinado a todos os professores que trabalham com educação à distância, vamos apresentar os modelos mais recorrentes de videoaulas e deixar informações importantes que vão lhe auxiliar no planejamento do seu material. Os professores ligados ao NEAD e ao AB devem gravar dois tipos de vídeo, um de apresentação e um de conteúdo. O de conteúdo deve ter no máximo 25 minutos, sendo que esse tempo pode ser investido em um vídeo único ou dividido entre duas a quatro partes. Dividir o material pode ser uma boa ideia. Isso dinamiza o conteúdo e ainda auxilia o aluno que tem dificuldades com acesso à banda larga no interior do Estado. Olá, aluno do curso de Gestão Escolar da disciplina de Educação Ambiental e Responsabilidade Social. Meu nome é professora Michele Fernandes Lima. A minha formação é em Administração, sou professor aqui da Unicentro, fiz um mestrado em Contabilidade na Universidade Federal do Paraná, recentemente concluí doutorado em Administração na USP. Com vocês, eu vou trabalhar a disciplina Tópico Especial, Introdução à Matemática. O vídeo de apresentação está em todas as disciplinas e tem de dois a quatro minutos. Basicamente, é uma breve apresentação do professor e da disciplina. Não há necessidade nem de slides, nem de muita formalidade. Fala-se um pouquinho sobre como a disciplina está organizada no Moodle, quais são os instrumentos de avaliação, o professor estabelece os canais de comunicação com os alunos e, por fim, lhe dá boas-vindas à disciplina. As vídeo-aulas de bancada são as mais simples, porém, demandam muito planejamento. Elas são recomendadas, sobretudo, para disciplinas mais teóricas e basicamente consistem no professor falando diretamente para a câmera. Por isso, o domínio do conteúdo e planejamento são fundamentais. Caso contrário, o aluno vai sentir a insegurança do professor. O uso de slides pode dinamizar a videoaula, porém, deve-se tomar cuidado para que eles não carreguem muitos textos. O ideal é que eles tragam apenas algumas imagens ou destaquem alguns pontos. Algumas dicas importantes para você que vai gravar a videoaula de bancada pela primeira vez. Evite olhar para os lados. Procure olhar sempre para o interior da lente. Evite também manter sobre a mesa materiais necessários, como copos, papéis, canetas, apenas o que você for utilizar para a sua disciplina. Também evite de manter as mãos abaixo da bancada, sempre acima da mesa. E, por fim, lembre-se de usar roupas adequadas para o ambiente educacional. O conteúdo deve ser privilegiado e não o próprio professor. As videoaulas externas tendem a atrair maior atenção dos alunos. E são as que possuem mais visualizações. Elas são produzidas fora do estúdio do NEAD, mas não quer dizer que possam ser produzidas em outros espaços internos. Pode ser uma visita a uma escola modelo, uma experiência em um laboratório, a coleta de depoimentos numa pequena comunidade ou em qualquer outro espaço que o professor achar adequado para a disciplina. O importante é o professor saber bem o que quer e fazer todos os contatos previamente. Além disso, as videoaulas externas tendem a carregar as mais belas imagens. Música Música Os professores podem optar ainda por entrevistar convidados em suas videoaulas. As entrevistas podem ser realizadas no próprio estúdio da UAB, em um ambiente externo ou mesmo na casa ou local de trabalho do entrevistado. Para que a entrevista fique bastante objetiva e interessante, é importante que as perguntas sejam objetivas e claras, para que as respostas sejam igualmente diretas. Para isso, é fundamental uma entrevista prévia com o convidado. Música Temos ainda os videotutoriais técnicos. O objetivo desses vídeos é auxiliar o aluno a lidar tecnicamente com sites e softwares em geral. Consiste, basicamente, em uma breve fala de abertura e outra de encerramento, sendo que o restante do conteúdo é gravado diretamente da tela do computador. Entre os nossos exemplos estão os tutoriais do Moodle, do ISU e do Prezi. Música Música Uma das preocupações da Coordenação Geral do NEAD e da UAB, e por consequência de todos os setores vinculados a ela, é a acessibilidade dos materiais. Em termos de vídeo, eles devem sair em três formatos. Um formato simples, um formato com legenda e também uma versão com libras. Por isso, é importante que os professores evitem a utilização do improviso e que planejem muito bem o que vão falar durante a videoaula. O improviso é muito perceptível na legenda, ainda mais do que na versão oral, e, além disso, dificulta o processo de tradução em libras. Quando chegar o momento, os tutores do setor pedagógico e do NEAD e vídeos encaminham para o professor os scripts da videoaula, sendo que cada videoaula tem um script específico. O professor, após encaminhar o mapa da disciplina e o e-book, deve escolher o modelo de script que ele quer para a sua disciplina e preencher o script da forma mais completa possível. Nossa maior preocupação é com o cumprimento do prazo de entrega dos scripts, que nos ajudam a entender o que o professor quer. É a partir da entrega deles que começamos a pensar no processo de produção e de gravação das videoaulas. Se o professor sentir alguma dúvida sobre o conteúdo, ele pode procurar a equipe do setor pedagógico. E caso tenha alguma dúvida técnica, procurar a equipe de vídeos. E caso esteja com receio de aparecer em frente às câmeras, você pode participar ainda de alguns dos nossos treinamentos e praticar com alguns exercícios. Por fim, não deixe de visitar o setor pedagógico e o NEAD vídeos. Nossas equipes estão integradas para te ajudar a fazer da sua disciplina uma grande experiência de ensino-aprendizagem para você e para os seus alunos. Muito obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto